Primo, e consórcio? Porque é um debate grande, né? Consórcio, vale a pena? Não vale? Qual é a sua opinião? Tá. Primeira coisa que tem que deixar bem clara. Consórcio não tem nada a ver com investimento, a não ser que você tenha muita grana. Para quem tem muita grana, consórcio pode ser visto como investimento. Já já vou falar sobre isso. Mas a pessoa tem que entender que consórcio é uma forma de você comprar algo. Tipo assim, Duda, vale a pena investir em consórcio? É a mesma coisa que eu falar, Duda, vale a pena investir em financiamento? É, financiamento não é um investimento, é uma forma de eu comprar algo. Vale a pena você investir em casa? Vale a pena você investir num apartamento, num terreno? Mas a forma que você vai comprar ele pode ser à vista, pode ser um contrato direto com o dono, pode ser um financiamento, pode ser um consórcio. O consórcio é uma forma de você comprar, adquirir alguma coisa. E o consórcio, não considero como sendo a melhor das opções, porque normalmente, o consórcio é o quê? Um grupo de pessoas que se juntam para ter uma carta de 200 mil reais. Beleza. Aí aqui no grupo tem, sei lá, 500 pessoas. Todo mês uma dessas pessoas vai ser sorteada. E o que mais tem por aí é gente que faz consórcio e demora 115 anos para ser sorteada. Porque pobre dá... É, pensa uma pessoa padazica, é o pobre, né? Parece que quando rico vai lá e vai, já sai. Agora o pobre, que nem eu, antes de ter o canal eu tive um consórcio que eu comprei de um outro cara que estava querendo vender, comprei por um preço mais barato, ele já estava acho que há um ou dois anos. Cara, sete anos pagando e não saía nunca aquele meu bendito consórcio. Eu falei, caramba, que satanás, que caramba, que zica, né? Bicho azarado da peste, mano, nossa. Você vai lá na listinha todo mês, não é você, né? Não, nunca era eu, né? E eu pagando certinho ali. Aí, como que você consegue aumentar a sua chance de ser sorteado? Dando lance. Só que dar o lance, o que é dar o lance? É você juntar uma grana e falar, ó, eu tenho aqui 40 mil reais, 50 mil reais. Bele, quem é o pobre que consegue fazer isso? Exato. Não consegue. Então, o problema do consórcio é assim. Primeiro, não é um investimento, levando em conta o pessoal simples e mais pobre, para rico pode ser. E, às vezes você fala assim, eu vou fazer um consórcio porque eu não estou com pressa. Porque o bom do financiamento é que... Você pega na hora. Já pega na hora. Eu vou morar ali já. Tá pronto aqui o apartamento. Vou comprar e vou morar. O consórcio, normalmente você fala, eu vou fazer um consórcio porque eu não estou com pressa. Era o que eu pensava. Só que depois de sete anos eu estou com pressa, né, caramba? Ou sete anos, eu não estava com pressa há um, dois anos, mais três, quatro, cinco, seis, seis. Vinte anos, né? Vou morrer já já e não sai essa droga, né? Então, se você não tem grana para pagar ali o lance, para dar o lance, inclusive para usar com fundo de garantia, e eu não vou falar que é péssimo o consórcio. A minha irmã comprou o apartamento dela com consórcio. Foi bom. Só que ela tinha grana para dar de lance. Tinha um fundo de garantia alto que ela estava há mais de 20 anos na mesma empresa. Deu o lance lá, saiu. Foi muito melhor do que se ela tivesse financiado. Só que ela tinha essa grana. Então, como que rico normalmente faz? O Pablo Marçal, inclusive, fala muito sobre consórcio e tal, né? O cara vai lá, ele tem um consórcio, uma carta de crédito, ou seja, se você for sorteado, você vai ter 300 mil para você comprar a tua casa. Ele vai lá e faz uma carta de crédito de 300 mil. Aí ele tem bala na agulha. Ele vai lá e dá o lance e ele é sorteado. Aí ele tem direito àquela carta de 300 mil. Aí ele vende essa carta de 300 mil para outra pessoa por 400 mil. Aí ele faz 100 mil reais de lucro ali no negócio, né? Então, é uma forma de você investir, uma forma de você lucrar, de ganhar dinheiro. Quando você consegue dar o lance, é contemplado. E aí você, em vez de comprar uma casa, você vende aquela carta contemplada para outra pessoa por um valor mais caro. Então, dá para fazer dinheiro com consórcio. Mas para o pobre, não é a melhor das opções. E tem algumas formas de você otimizar as possibilidades de você ser sorteado logo. Mas, de modo geral, o que eu falo é, não é um investimento. Para pessoas que eu não sei se você tenha muita grana. E você pode demorar pra caramba. Também tem taxa, né? É menor que a do financiamento, mas tem taxa. E o valor que você paga todo mês ali, que você tem que pagar todo mês. Ele é corrigido e o reajuste anual é alto. Exato. Então, talvez hoje você comece, ah, tu fiz uma carta aqui que está 700 reais. Beleza, só que daqui a cinco anos está um pau e meio, né? Sei lá, né? Vai aumentando. Então, você tem que fazer um controle legal. Não vou demonizar o consórcio. Porque eu já vi gente que fez um negócio e se deu bem. Mas não dá para considerar como um investimento. É uma forma de você comprar algo. E esse algo pode ser um investimento. Como uma casa, por exemplo, né? E esse algo pode ser um investimento.